Olá, meu nome é José Miguel Garcia Medina, sou professor do programa de mestrado em Direito aqui da Universidade Paranaense e estou aqui para conversar um pouco com vocês acerca do objeto das pesquisas que eu venho desenvolvendo com os alunos do programa de mestrado em Direito ao longo desses anos aqui na nossa universidade. O tema que tem sido objeto de nossa preocupação tem a ver com a fundamentação das decisões judiciais, a construção da solução jurídica pelo poder judiciário à luz dos princípios que norteiam o assim chamado Estado Constitucional. Por que é que nós estamos desenvolvendo esse trabalho aqui no nosso programa de mestrado? Nós temos assistido ao longo dos anos uma intensa transformação, primeiro no contexto da nossa sociedade, a nossa sociedade se mostra cada vez mais complexa e na nossa sociedade as coisas mudam muito rapidamente. É algo muito diferente do que acontecia, por exemplo, no início do século passado. Como até a metade do século passado as relações jurídicas, as relações sociais e econômicas, elas eram marcadamente estáveis e muito parecidas, Então a gente conseguiria, nós conseguiríamos então estabelecer as mesmas regras para um mesmo perfil de contratos, por exemplo, as mesmas regras para um mesmo assunto de direito de família, por exemplo. Agora isso vem mudando muito ao longo do tempo, ao longo dos anos, de modo que já não conseguimos mais estabelecer uma mesma disciplina para resolver todos os problemas que acontecem, por exemplo, no âmbito da responsabilidade civil. Então, no começo do século passado, não se falava, por exemplo, em responsabilidade civil por dano ambiental, não se falava quase nada sobre direito do consumidor e assim sucessivamente. Então essas mudanças na sociedade, essas mudanças, essa rapidez com que as relações sociais vão se modificando e a complexidade com que essas relações sociais e econômicas vão se manifestando impõem um novo modo de elaborar as regras que disciplinam o convívio na sociedade. Então se antigamente, por exemplo, o legislador conseguia estabelecer com precisão os requisitos para se realizar um contrato, ou as situações em que poderia haver a nulidade de uma cláusula estabelecida pelas partes em contrato, hoje isso já se mostra, se não impossível, algo muito difícil. É por isso que o legislador, quando vai disciplinar essas figuras, ele se vale de textos com conteúdo vago ou indeterminado, ele se vale de cláusulas gerais, ele se vale daquilo que nós chamamos de princípios jurídicos. Então, por exemplo, se antigamente o legislador conseguia estabelecer com clareza os casos de nulidade de um contrato, hoje o legislador coloca apenas que é nula a cláusula abusiva. Só que o legislador não diz o que é cláusula abusiva. E onde é que nós veremos e definiremos o que é uma cláusula abusiva? Nós faremos isso num processo judicial. Então é o órgão jurisdicional, ao proferir uma sentença, que vai deliberar se uma determinada cláusula, num caso concreto, deve ou não ser considerada abusiva. Essa construção da decisão judicial, ao longo do processo, deve observar, no contexto em que vivemos, os princípios do assim chamado Estado Constitucional. O que é o Estado Constitucional? Estado Constitucional é aquele que prima, pela observância das garantias fundamentais, dos direitos fundamentais, à luz da ideia de segurança jurídica, ou seja, um Estado de direito, e é também um Estado democrático, o que significa a participação dos sujeitos envolvidos naquele problema, na construção dessa solução jurídica. Então nós nos preocupamos mais, e essa é uma preocupação enfatizada seja pela Constituição Federal, seja pelo Código de Processo Civil, que é de 2015, há uma preocupação maior com o modo como uma decisão judicial é fundamentada, há uma preocupação maior com o modo como a jurisprudência é construída pelos tribunais, e o modo como os sujeitos do processo participam da construção dessa solução jurisdicional. Então espero que vocês tenham gostado, esse é um dos temas que tem sido objeto de nossas pesquisas aqui no curso de mestrado em Direito. Muito obrigado.